Fala aí pessoal, Xandão na Constituição na área. Pessoal, a gente está fazendo uma piscina e a gente está amarrando a ferragem, tá? Praticamente a ferragem nossa já está pronta. A gente está utilizando aqui, ó, uma malha. Chega bem próximo aqui, ó. Essa malha aqui, ó, é de um quarto, tá? A gente está utilizando essa malha de um quarto e embaixo uma malha top de 4.2, tá? Essa malha pega bem aqui, ó, ela engasta ali, ó, na ferragem, tá? Vê se filma aqui embaixo aqui para o pessoal poder ver. Está pegando aqui? A nossa malha pop engasta aqui, ó, na primeira ferro e a nossa outra malha, ela engasta no segundo ferro, tá? Então ela tem um ponto de ancoragem, que é isso aqui, ó. A gente vira lá e encaixa-se no ferro, tá? E por que a gente está trabalhando com essas duas ferragens? A parte de baixo, ela vai servir para quando essa piscina tiver os movimentos, a gente tem a nossa ferragem embaixo, tá? Para estar dando sustentabilidade na nossa piscina, no fundo. Essa malha aqui, ó, ela está justamente... Aqui a gente vai levantar um pouquinho essa tábua, tá? Essa malha está justamente ancorada na nossa cinta. Pega por aqui, ó, na ferragem da nossa cinta. Olha lá, ó, ela está virada aqui, ó, está pegando aqui. Ela virou ali, para quê? Estou dizendo para vocês por que a gente está utilizando essa ferragem aqui, ó. Ela vai servir, pessoal, quando essa pressão tiver aqui para a nossa cinta ficar bem ancorada, tá? Quando a pressão dá água, os movimentos, tá? Essa piscina aqui vai ter movimento positivo, negativo, tá? Então a gente colocou essa ferragem aqui justamente para que a nossa cinta tenha um reforço bem aonde a gente colocou essa ferragem, que ela está aqui a uma distância de 5 centímetros da primeira barra de ferro. Então ela vai sustentar esse ferro aqui, ó, vai ajudar a segurar na hora que essa piscina começar a fazer os seus esforços. Esse ferro aqui é o suficiente para estar segurando esses esforços, tá? Então vocês podem reparar que eu coloquei esses tubos brancos aqui, ó. Ele vai servir de espaçador, tá? Eu vou colocar o restante depois todo na malha, para essa malha ficar acima do solo. E outra dica importante também, que eu não posso deixar de estar passando para vocês, que é essa dica aqui, ó. A gente está com... Vocês estão vendo esse ferro virado aqui, ó? Essas quatro pontas viradas? Aqui, ó, tem uma broca, pessoal. Essa broca aqui, ela está para dentro do solo um metro e meio, tá? Isso aqui é importante para quê? Para que a gente venha reforçar o fundo da nossa piscina. Quando essa laje vier o nosso concreto nessa piscina, a gente tem uma broca aqui, um metro e meio para dentro do chão. Aqui também não é diferente, ó. Aqui, ó, tem outra broca de um metro e meio, tá? Com esses ferros aqui, ó. A gente vira o ferro, tá? E assim a gente... Quando o concreto envolver isso aqui, ele vai ancorar nessa ferragem, que é a ferragem da nossa broca, tá bom? Então, não pode deixar passar isso desapercebido. Isso é muito importante. Se essa piscina fosse maior, a gente ia fazer outras brocas. Só que essa piscina aqui, essas duas brocas, vai atender tranquilamente o necessário para essa piscina, tá? E essa piscina, ela não é grande, ela é 2 por 5. Então, atende tranquilamente, tá? E vocês vão ter aí os vídeos da gente fazendo essa piscina aqui. Não perca, tá? A gente vai postar vídeo direto até essa piscina ficar pronta. A gente vai concretar com impermeabilizante. Essa piscina vai ficar top, tá? Então, pessoal, não deixa de se inscrever, deixar o like, comentar e compartilhar. Xandão na construção. Até o próximo vídeo. E aí